E aí, porque nós não vamos liberar os carros e sair aí, enquanto a prefeita não vem que vai estar com nós Hoje é domingo, a prefeita não vai vir Não, mas nós vai ficar aí ter segunda, então Ah, é antes, fica ter terça-feira, terça, quarta, quinta, vamos ter óbvio sair daqui Mas também, o carro aí não vai sair O senhor está dizendo então que não vai sair? Nós não Não, porque a galera é toda, aqui é todo mundo Pronto Eu estou pedindo de forma pacífica E aí, o seguinte é isso que eu vou te falar pra vocês, certo? Ouça o que eu vou te falar Vocês têm o direito de se manifestar Vocês não têm o direito de impedir a circulação do transporte Eles precisam Mas nessa aí está, certo? Deixa eu falar, não deixa eu ir? Vai, pode falar à vontade Eles precisam sair pra abastecer os veículos e realizar a limpeza urbana do município Porque isso é uma questão não só de limpeza, mas uma questão de saúde O senhor sabe disso, né? Então, a gente está vivendo um momento de pandemia Tem hospitais com o lixo hospitalar Tem toda uma questão de residências aí precisando da coleta do lixo O senhor deixa eu terminar O senhor deixa eu terminar Pode passar, vai E ocupar aqui, ó, tudo que vocês quiserem Só que essa entrada e a saída aqui você não pode Então, a gente está vivendo um momento de pandemia E aí